A cadeia de montanhas que resistiu à queda de Beleriand e permaneceu ao longo das eras. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as Montanhas Azuis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. As Montanhas Azuis, também conhecidas como Era de Lindon, era uma cordilheira no extremo oeste de Eriador. Ered Luin é um nome Sindarin, consistindo de Ered, Montanhas, e Luin, Azul. Eram também chamadas de Ered Lindon, ou seja, Montanhas de Lindon. Nas etimologias do Histori, mostra nomes alternativos Nóldorim, Lunorodrim e Lundirien, Torres Azuis. E também o quênia médio Lunoronti, que é usado pela primeira vez em uma passagem do desenvolvimento posterior de A Queda de Númenor. Nas traduções para o inglês antigo de Elfwine, as Montanhas Azuis são chamadas de Heuengbjörg, ou algo assim. Na Segunda Era, os homens da Terra-média chamavam Era de Luin de Montanhas Ocidentais. Seria natural supor que as Montanhas Azuis ganharam esse nome simplesmente porque pareciam de cor azul, e pode ser esse o caso. Há razões para pensar, no entanto, que o nome pode ter tido um significado mais profundo, embora um tanto misterioso. Em velhos esboços de mapas do volume 4 de A História da Terra-média, vemos as ideias originais de Tolkien para a geografia de Arda. Em particular, o mapa 4 dessa fonte mostra a Terra-média em sua estrutura original, mostrando-a muito mais simétrica do que se tornou mais tarde. Nesse esquema, o continente tem quatro longas cadeias de montanhas. As Montanhas Azuis, a noroeste. As Montanhas Vermelhas, ou Orocarne, a nordeste. As Montanhas Cinzentas, a sudoeste. As Montanhas Cinzentas, aqui, não tinham conexão com as Montanhas Cinzentas do Norte de Concepções Posteriores. Esse layout altamente estruturado implica que as cores das diferentes cordilheiras carregavam algum tipo de significado mais profundo, embora não tenhamos nenhuma indicação do que esse significado poderia ter sido. Nos primeiros dias de Arda, após a queda das duas lâmpadas, as Montanhas Azuis foram formadas quando os Valar ampliaram o Grande Mar e empurraram a Terra-média para o leste para proteger Valinor. As Montanhas Azuis se alinhavam com as Montanhas Cinzentas das Terras do Sul, formando a parede ocidental de Arda. Mas, como eu acabei de falar, essas Montanhas Cinzentas não são as mesmas que vemos no mapa da Terra-média, que se conectavam às Montanhas Nevoentas. As antigas Montanhas Cinzentas eram uma série de montanhas que continuavam a linha das Montanhas Azuis, formando a borda ocidental de Êndor, mas nas Terras do Sul do continente. Essas duas cordilheiras ficam paralelas às Orocarne, Montanhas Vermelhas, no Nordeste, e às Montanhas Amarelas, no Sudeste, que formavam a parede oriental. No extremo norte, uma estreita coluna separava as Montanhas Azuis das Montanhas de Ferro, que se estendiam por todo o norte da Terra-média. Em algum momento durante os Anos das Árvores, dois pais dos Anãos acordaram sob o Monte Dolmed, e fundaram as duas casas mais a oeste dos Anãos, os Farybeards e os Broadbeams. Posteriormente, eles construíram duas grandes cidades-estado, Nogrod e Belegost. Nogrod ficava na parte centro-norte da cordilheira, perto do Monte Dolmed, onde a estrada dos Anãos de Beleriand cruzava com Eriador. Guardava uma das únicas passagens pela cordilheira. E Nogrod também foi o lar dos grandes ferreiros-anãos, Gamil-Zirach e Telchar. Nogrod negociava com toda Beleriand, e os Anãos eram empregados para escavações e artesanato, sendo o mais famoso o Nauglamir, para o Rei Thingol. Eol, o Elfo Escuro, costumava ir lá, assim como seu filho Maeglin. Belegost ficava na parte central-norte das Montanhas Azuis, a nordeste do Monte Dolmed, ao norte de Nogrod e não muito longe do lago Nenuel, guardando uma das únicas passagens sobre as Montanhas Azuis. Durante meados da Primeira Era, Azaghal foi o Senhor de Belegost, até ser morto na Nirneth Arnoediad. Na Primeira Era, as Montanhas Azuis eram uma linha contínua separando Eriador de Beleriand. Sete rios corriam de seu lado oeste, e a terra por onde esses rios corriam era conhecida como Ossiriand. Mais tarde, quando os Elfos Verdes se estabeleceram lá, a terra foi chamada de Lindon, e as montanhas às vezes são chamadas de Ered Lindon, como eu disse antes. Elfos errantes também caçavam nas Montanhas Azuis. As Ered Luin foram arruinadas durante a Guerra da Ira no final da Primeira Era. Na extremidade centro-sul da cordilheira, o mar rompeu. O rio Lund agora corria pelas montanhas até o Golfo de Lund. No lado oeste, uma pequena parte de Lindon permaneceu, e aqui os Elfos em retirada construíram o Reino de Lindon, governado por Eredion Gil-galad, o último Alto Rei dos Noldor. As cidades anãs de Nogrod e Belegost também foram arruinadas quando as montanhas foram quebradas, fazendo com que a maioria dos anãos migrasse para o leste, para Khazad-dûm, deixando um remanescente para trás. No entanto, alguns anãos permaneceram no lado leste das Montanhas Azuis posteriormente. Na Terceira Era, os anãos viviam no lado leste das Montanhas Azuis, especialmente nas partes ao sul do Golfo de Lund. Em 1974 da Terceira Era, fugindo da Queda de Fornost Erein, Arvedus se escondeu brevemente em antigas minas anãs, no extremo norte das Montanhas Azuis. Vários anos após o saque de Erebor pelo dragão Smaug, o rei exilado do povo de Durin, Thór, foi assassinado por orques. Traim II liderou uma hoste de anãos de sua e de outra casa em uma grande guerra contra os orques das Montanhas Nevoentas. Depois disso, o povo de Traim mudou-se para as colinas da Terra Parda e permaneceu por algum tempo, antes de se mudar para as Montanhas Azuis e estabelecer o seu salão no ano de 2802 da Terceira Era. Por quase 40 anos, Traim governou seu povo nas Ere de Luin, mas foi levado à obsessão por seu anel de poder. Música Em 2841, ele partiu com um pequeno grupo de seguidores para retornar a Erebor, determinado a matar Smaug e retomar o reino de seu pai. Mas em 2845, enquanto acampava nas bordas de Treva Mata, Traim foi capturado pelos servos do Necromante e levado para Dol Guldur, onde foi torturado até sua morte muitos anos depois. Seus seguidores, incluindo Balin e Dualin, não sabiam de seu destino, e após procurar por muitos dias, retornaram às Ere de Luin. Música Torin tornou-se governante do povo de Durin, e sob sua liderança, seu povo prosperou. Seu comércio aumentou, assim como seus números. Não apenas por nascimento, mas os barbas longas errantes ouviram falar do reino de Torin e vieram até ele. Música Torin governou nas Ere de Luin por quase 100 anos, até que conheceu Gandalf, o mago, que o ajudou a arquitetar um plano para recuperar Erebor de Smaug. Música Ele deixou seus salões pela última vez em uma missão para retomar sua antiga casa. Depois de muitos meses, Torin e companhia tomaram a montanha como deles, e Torin declarou-se rei sob a montanha depois que Smaug foi morto. Mas após uma grande batalha com orcs e orcs, Torin foi mortalmente ferido e morreu, nunca podendo desfrutar do reino que conquistou. Música Após a morte de Torin, seu primo Daen II Pé de Ferro das Colinas de Ferro tornou-se rei do povo de Durin. Quando a notícia chegou ao povo de Durin das Ere de Luin de que Erebor fora restaurada, acredita-se que a maioria deles mudou-se para a Montanha Solitária. Música Portanto, o Salão de Torin tornou-se um sub-reino do povo de Durin. As Minas Anãs permaneceram ativas até mesmo na Quarta Era. Música Música Então é isso, pessoal! Essa foi a história e geografia das famosas Montanhas Azuis, a Zéria de Luin. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a sua page no Facebook, sigam nosso Twitter ou Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON